Muito feliz por estar aqui, rapaziada, me recebeu muito bem. Passei muito tempo no Red Bull, né? Sou formado lá, fiquei seis anos. Então fui ter uma boa trajetória da base para o profissional, consegui o acesso da Série B para a Série A, consegui classificação para o Atlântico Americano no Ceará, então tenho um bom currículo para poder ajudar o esporte nesse ano também. Então é importante. Eu vim de olho fechado porque sei que é um grande clube. Eu quero ajudar o esporte dentro de campo, né? Para poder buscar o título nesse ano e voltar para a Série A, né? Sei que é importante trazer a torcida para nós porque é um fator muito importante a Ilha do Retiro, a torcida, para a gente conseguir esse objetivo. A questão de adaptação no Oeste já faz dois anos que eu estou aqui, então acho que Recife é meio parecido com Fortaleza, então creio que não vou ter dificuldade nisso. E a torcida é calorosa, né? Vai ser muito importante para a gente conseguir nossos objetivos no ano. Na São Rubio Negra pode esperar um peso na Areste muito aguerrido, que vai tentar botar qualidade também, que é isso que é importante. E não desistir de nenhuma jogada para trazer a vitória para o nosso clube, para o nosso Leão. Estou pronto para esse desafio. E não desistir de nenhuma jogada para o nosso clube.